Eles estão tirando as algenas da Bárbara. Essa minha esposinha é muito esperta mesmo, né? Olha só, e você fica quieto aí, hein? Shhh! Quieto! Muito bom! Não! Devolve meu filho ao Paco! Eu quero meu filho de volta, hein, Paco! Relaxa, agora não adianta lutar não, meu amor. O destino quis assim, nós dois juntinhos pra sempre, como eu sempre soube que ia ser. Espera! Corre! Se correr eu não vou. E você que pensou que a gente nunca mais fosse se ver, hein? Tamo aqui, juntinho de novo. Acabar com a raça daquele desgraçado. Isso, se liberta, joga tudo pra fora. Será tão quietinho, tão recatado? Gosto mais dessa sua nova versão de Paco. Mais violento, agressivo, parece até herói de filme americano. Gosto mais. Meu amor, eu sinto te informar, viu? Mas eu acho que o Tony vai ganhar essa parada. Você não é páreo pra ele, não. Infelizmente, a nossa história não vai ter um final feliz. Tony vai vencer. Dá um abraço. Se existe um resto qualquer de gente em você, pelo menos me ajuda a salvar a vida de uma criança. Você é ótimo! Você tirou o meu filho de mim, me enganou, fingiu que me amava, me pôs na cadeia e agora tá pedindo pra ajudar a salvar o seu filho. Francamente, hein, Paco Lambertini. Isso aqui é o lance final da partida. Agora vale tudo, meu amor. Então vamos ao final. Daqui a pouco o Raí vai estar aqui com a gente, viu? Você vai ver. Belo casal, hein? Sejam bem-vindos. Oi, coração. Quem diria, hein? Quem diria que um dia eu fosse gostar de te ver?